MÚSICA 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 Saudações Astronômicas, aqui quem está falando é o Thiago Sonini Gonçalves, eu sou coordenador de comunicação da Sociedade Astronômica Brasileira. Boa noite a todos, eu espero que tenha gente aí curtindo, eu espero que vocês estejam prontos para um papo legal sobre a formação e a graduação em Astronomia. E hoje, ao contrário da semana passada, a gente tem aqui um convidado com a gente, o convidado é o doutor Diogo Souto, professor de Astrofísica e coordenador do curso de graduação lá na Universidade Federal de Sergipe. Boa noite, Diogo, tudo bom? Olá, Thiago, boa noite, tudo bom, pessoal? Então, gente, a maneira como vai funcionar hoje é o seguinte, a gente vai ter uma pequena apresentação aqui, bem rapidinha, coisa do Diogo, para ele falar um pouquinho do curso para a gente, mas antes, Diogo, eu queria te perguntar, você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu percurso, onde você se formou, etc? João, é claro que posso sim, Thiago. Eu me formei na graduação em Física, eu fiz graduação em Física, não vou falar os anos, para não dar de cara logo a minha idade, mas foi meados dos anos da primeira década desse milênio. E eu fiz a graduação em Física na Universidade Federal da Paraíba, terminando a graduação em Física. Na graduação em Física, eu já tinha um certo interesse por Astronomia, mas na graduação a gente não tinha nenhum grupo de pesquisa em Astronomia especificamente. Durante a graduação eu trabalhei com um pouco de Física de Partículas Elementares, que era o mais próximo que eu tinha da Astronomia em geral. E aí depois eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também fui um mestrado em Física, mas aí já tinha um grupo de pesquisa em Astronomia, então eu estudei um pouco coisas relacionadas à Física Solar. E terminando o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu fui para o Observatório Nacional, no Rio de Janeiro. E lá no Observatório Nacional foi quando eu tive um contato profissional mesmo com a Astronomia. O Observatório Nacional é uma das principais instituições de pesquisa do país, principalmente na área da Astronomia e Geofísica também. E lá eu desenvolvi o meu doutorado, e durante o doutorado eu trabalhei com caracterização espectroscópica de estrelas frias. Então basicamente eu estudei espectros de estrelas frias. Em geral, eu vou definir aqui estrelas frias, estrelas que têm ou a temperatura do sol, ou temperaturas mais frias que o sol, de forma geral. E durante o meu doutorado eu tive a oportunidade de fazer um período de sanduíche nas Ilhas Canárias, em Tenerife. Desenvolvi parte da minha pesquisa lá, em coerentação com o professor Carlos Alende, e o meu doutorado foi com a professora, a doutora Cátia Cunha também, não comentei. Terminando o doutorado, eu ingressei diretamente no pós-doc, no Observatório Nacional também, e depois fiz um concurso na Universidade Federal de Sergipe, e fui aprovado. E sou professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe desde o ano de 2019. Tem pouco tempo, menos de dois anos, um ano e meio mais ou menos. É uma trajetória bem bacana, muita coisa que eu reconheço aí, eu inclusive fiz mestrado no Observatório Nacional também, conheço bem o pessoal lá, e a Cátia é uma pessoa que é super competente, eu acho que é uma excelente orientadora, com certeza. É, sem dúvida, eu tive um prazer enorme de trabalhar com ela. E ainda trabalhar, né? Hoje em dia nós somos colaboradores também. Então, Diogo, você quer começar fazendo a sua apresentação, então? Quer colocar... Vou. Então, pessoal, eu pensei em a gente fazer... eu falar um pouquinho, né, de... um pouquinho das disciplinas que a gente tem aqui... um pouquinho não, né? Falar bem brevemente das disciplinas que a gente tem aqui no curso de Astrofísica da Universidade Federal de Sergipe. Como o Thiago comentou, eu sou coordenador do curso atualmente, né? E... deixa eu compartilhar aqui com vocês um instantinho. Certo, acredito que nesse momento vocês já conseguem visualizar a minha apresentação. e basicamente falar aqui de forma bem rápida, né, alguns tópicos principais, né, que a gente tem no curso de graduação em Física e Astrofísica da UFSS. Uma coisa que a gente tem que... que eu vou deixar clara, assim, desde o começo, né, é que o nosso curso é um curso de Física com a habilitação, assim, em Astronomia, em Astrofísica. Então, a base das disciplinas que a gente tem na nossa graduação é a base da Física. Então, basicamente, todas as disciplinas que o aluno da Física vê, o aluno da Astrofísica também vê. Só que a gente tem algumas disciplinas adicionais que vão compor, né, esse conhecimento astrofísico para a formação do aluno. Então, só um contexto aqui, né, a gente... a Universidade Federal de Sergipe fica no estado de Sergipe, mas não fica na capital. Fica na grande Aracaju, né, que é uma cidade vizinha. O campus fica localizado na cidade histórica de São Cristóvão. E uma curiosidade, né, que é a quarta cidade mais antiga do país. Então, a universidade fica... tá aparecendo aqui no mapa, né, temporariamente fechada por causa da pandemia. mas a universidade fica na entrada da cidade, no comecinho dessa cidade histórica, que é uma das cidades históricas mais bonitas que eu já tive o prazer também de conhecer aqui no país. Então, vou falar rapidinho aqui das disciplinas que a gente vê, das disciplinas da astronomia, que a gente vê no curso de Física e Astrofísica aqui na Universidade Federal de Sergipe. No primeiro período, a gente tem a disciplina de Perspectiva e Astrofísica, né, junto com as outras, todas que os alunos fazem. Eu não vou entrar em detalhes nas outras disciplinas, né, vou falar apenas das disciplinas que... da astronomia, né, bem rapidinho. No segundo período, no segundo semestre, a gente tem o curso de Introdução à Astronomia e Astrofísica, que é uma base, né, uma base matemática e conceitual que vocês vão desenvolver, que os alunos vão precisar, né, para entender melhor as disciplinas que eles virão mais para frente. No terceiro período, né, a gente tem a disciplina de Sistemas Planetários, que é uma das disciplinas que atualmente eu estou até dando para os alunos, e também a primeira, né, de Perspectivas e Astrofísicas. Talvez até tenha alguns alunos dessa disciplina aqui nessa live participando. No quarto período, a gente tem os métodos de Astrofísica e Observacional, onde a gente começa a entender um pouquinho dos funcionamentos dos telescópios, né, vou ver um pouco mais em detalhes sobre processos de espectroscopia, fotometria, do que é a luz eletromagnética, né, entrar em mais detalhes assim. No quinto semestre, a gente tem um curso de Laboratório de Astronomia e Astrofísica, basicamente é um curso que a gente... um curso computacional, em que os alunos têm acesso a um computador, né, para desenvolver, para trabalhar com algumas ferramentas astrofísicas, né. No sexto semestre, a partir do sexto semestre, a gente tem disciplinas que são um pouquinho mais específicas, né. Então a gente tem a disciplina de Astrofísica Estelar, onde a gente vai estudar um pouco da estrutura das estrelas, né, entender um pouco como que é a evolução das estrelas também, de diferentes massas. O sétimo semestre tem o curso de Astrofísica Galáctica, onde a gente vai discutir, né, como que é a nossa galáxia, ver as principais características, aglomeradas, morfologia, ver o nome da nossa galáxia. No oitavo semestre, que é o último semestre, a gente tem basicamente um grupo de disciplinas de astronomia, né. Aqui, nesse oitavo semestre, a gente tem de disciplinas obrigatórias de Astrofísica Estragaláctica, onde a gente vai ver a parte observacional, né, Estragaláctica, basicamente, e a introdução à cosmologia, que vai ser um apanhado mais teórico mesmo, introdutório, né, à cosmologia. E aí tem o trabalho de conclusão de curso. Eu coloquei aqui o trabalho de conclusão de curso como sendo um trabalho da astronomia, porque geralmente os alunos que estão terminando o curso de astronomia desenvolvem, né, projetos de pesquisa relacionados à astronomia também. Mas é comum a gente receber alunos de outras áreas também para desenvolver projetos em astronomia. Por exemplo, a gente tem a graduação em bacharelado em Física e licenciatura em Física também na Universidade Federal de Sergipe. E muitos desses alunos desenvolvem interesse em trabalhar com a área de astronomia e astrofísica. Então a gente também recebe esses alunos e eventualmente a gente trabalha com eles nesses trabalhos de conclusão de curso também. Então basicamente isso que eu queria falar para vocês. essa parte introdutória, mas para vocês terem uma ideia, assim, do que a gente vê, né, especificamente no curso de astronomia e astrofísica, nas disciplinas relacionadas a essa temática. Obrigado, Diogo. Eu vou começar então, eu vou tirar aqui a apresentação. Vou começar. É, pois é, eu não perguntei se vocês estavam vendo a apresentação, né, mas como você não falou nada... Isso foi responsabilidade minha. No começo eu estava tendo algumas dificuldades técnicas aqui, mas depois todo mundo conseguiu ver. Acho que só perdeu um pouquinho ali do título, mas os slides todos apareciam. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Tem algumas perguntas já começando a aparecer. Pessoal, pode fazer pergunta aí para o Diogo. Eu vou colocar as perguntas na tela. Mas uma pergunta que, pelo menos, eu recebo muito, e eu não sei se você recebe também, Diogo, é a seguinte. Qual é a diferença entre o curso de física e o curso de astronomia? E qual que as pessoas deveriam escolher? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? O que você diria? Tá. Nossa, mas começou com a mais difícil das perguntas, né? Olha, eu vou falar primeiro da minha experiência, né? A minha experiência foi que eu fiz a graduação em Física. Na graduação em Física, como eu já tinha, como eu trabalhava com Física de Partíbulas Elementares, eu tentei pegar algumas, eu fiz toda a grade obrigatória da Física, né? Que era os cursos de eletromagnetismo 1, 2, estrutura da matéria 1, 2, quântica 1, 2, física estatística, que são cursos mais pesados, pesados, assim, em teoria, né? Pode ser pesados mesmo, da Física. E tentei puxar algumas disciplinas optativas da área de Física de Partíbulas, né? E eu acho que essa formação foi boa pra mim, assim, quando eu fui fazer o metrado e doutorado, eu me senti, né, com uma boa formação matemática pra desenvolver os projetos de pesquisa que eu encontrei mais na frente. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, o curso de Física e Astronomia, ele é bem parecido. Até. Eu acho que, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que os alunos da Astronomia, eles não precisam fazer cursos de Física Mecânica e Quântica 2, e alguns cursos um pouco mais avançados, assim. Mas é bem parecida a carga de disciplinas que a gente tem na Física e na Astrofísica, mas acaba que o curso de Astrofísica é um pouquinho mais pesado. Essa é a minha interpretação, né? Pode ser que não seja a mesma dos colegas. Mas o curso de Astrofísica acaba que ele é um pouquinho mais pesado, porque a gente tem basicamente a mesma grade da Física, mas também tem as disciplinas da Astronomia. Então, fica um pouquinho mais complicado. para eu dizer o que é bom para um aluno, né? É difícil dizer, é mais a experiência do aluno, né? Eu não tenho certeza de como são as outras graduações do país, né? Se são disciplinas voltadas especificamente para a Astronomia, e ele não vê cursos de Eletromagnetismo ou de Mecânica Quântica, né? Eu acho que se existir algum curso no país que não tem essas disciplinas, é bom o aluno ter o interesse de ter um complemento nessa formação. Porque, embora que sejam alguns cursos difíceis, né? Mas os cursos de Eletro, Quântica e Mecânica Estatística são cursos que dão uma base teórica muito boa para uma possível pós-graduação especificamente. Eu ia comentar, inclusive, porque eu também fiz um trajeto parecido no sentido que eu me formei em Física na FRJ e agora eu dou aula no curso de Astronomia da FRJ, que são cursos realmente bem parecidos, com algumas diferenças. Então, acaba tirando algumas coisas, pelo menos no caso da FRJ, tira umas coisas mais específicas no final do curso, tipo Física Nuclear, Física Atômica, alguns cursos mais voltados, para algumas outras áreas de Física e aí a gente ganha matérias tipo Astrofísica Estelar, Astrofísica Estragalática, coisas muito parecidas com o que você falou. E eu, pelo menos, digo, não sei se você concorda comigo, mas eu sempre falo com os alunos do curso, as pessoas que estão pensando em fazer Física ou Astronomia, eu sempre falo com elas que a diferença é pequena, transitar de um para o outro não é tão complicado assim. Eu acho que esses cursos, alguns cursos não obrigatórios na Astronomia, realmente são legais de fazer, tipo Quântica 2, Eletro 2, a gente tem exatamente a mesma questão, que não são obrigatórias, são eletivas. Mas, por outro lado, para quem vai seguir carreira em Astronomia, tem algumas coisas, no nosso curso tem também técnicas e práticas observacionais, aí tem os cursos teóricos de Astrofísica Estelar, Astrofísica Estragalática, que são legais para quem sabe, o que eu digo pelo menos para eles, quem sabe que vai fazer Astronomia, você já começa com um pezinho na frente se você vai chegar na pós-graduação, porque você já viu isso antes, então você já tem um certo traquejo que às vezes quem vem da Física não tem. Mas se você pensa talvez em ir para outra área, se você não tem certeza que vai fazer Astronomia, o curso de Física é um pouco mais geral às vezes, e você pode ir em outra direção, é o que eu costumo dizer. Não sei, o que você acha, você concorda? É, eu concordo 100% mesmo. Eu acho que, pelo menos aqui na que a gente observa, é essa transição mesmo dos alunos começarem um curso e irem para outro. Eu mesmo tenho um aluno que começou no curso de Astrofísica, mas começou a ter dificuldades financeiras, e acabou passando por um curso de Licenciatura em Física para conseguir dar aula e suprir a dificuldade financeira que ele estava passando. Mas continuou fazendo a pesquisa em Astronomia. Então, teoricamente, ele não mudou a linha de pesquisa dele, só conseguiu uma forma de poder dar aula e suprir a necessidade que ele estava precisando. E é muito comum também a gente receber os alunos da Física e da Licenciatura também. Essa transição é natural mesmo. Tá. Vamos lá. Eu vou começar a buscar um pouquinho as perguntas, e aí eu vou pegar meio fora de ordem aqui, porque essa pergunta aqui em particular, eu acho que tem a ver com um pouco que a gente estava falando aqui, entre cosmologia e astronomia. Você teria algum comentário para fazer entre isso? Pergunta da Ana Santa Cruz. Olá, Ana. Bem, mas que pergunta difícil mesmo, hein? Eu acho que, hoje em dia, a gente pode trabalhar tanto abordar temas teóricos ou computacionais em cada uma dessas áreas, né? Eu acho que vai muito mais da aptidão mesmo, do interesse da pessoa, do aluno. Eu nunca fui tão fã de cosmologia, né? Desde a minha graduação, eu sempre me interessei mais para as coisas em menor escala, né? E menos para as coisas em maiores escalas. Então, eu sou o time astronomia aí. Mas o Tiago, eu acho que já seria o time cosmologia, talvez. Mas é mais... varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem que procurar dentro da astronomia, da cosmologia, de forma geral, assim, o que o tema que mais te motiva, o tema que mais se interessa a desenvolver uma pesquisa ali. Eu acho que as pessoas acabam separando, às vezes, as coisas em caixinhas. E, às vezes, porque existe um certo... Preconceito não é palavra, mas é um certo estereótipo, talvez, de uma cosmologia, por exemplo, como se fosse algo muito separado da astronomia. E é uma coisa muito próxima. Então, eu faço o extra-galáctica, na verdade, mas entre a extra-galáctica e a cosmologia tem muita coisa próxima. Entre a extra-galáctica e a estelar tem muita coisa em comum também. Então, eu acho que são coisas que andam juntas. Então, não sei. Eu, pelo menos, vejo a cosmologia como quase uma área entre astronomia e física. E é tudo mais ou menos misturado. Sim, é o que eu imagino. É o que tem na minha cabeça também, né? Uma coisa entre a física mesmo, bruta, né? E a astronomia. Sim. Olha, temos aqui uma fã sua, Clara. Olá, Clara. Nossa aluna aqui na UF, sim. Tem uma outra pergunta que apareceu aqui. Deixa eu... Aqui, do Demerson. Não são poucas disciplinas? Tá, eu acho que... Tá, eu acho que... Eu acho que ele se refere à disciplina de astronomia, né? Pois é, Demerson. Acho que o nosso interesse... Eu não participei da elaboração dessa grade, né? Mas os professores que desenvolveram essa grade curricular para os alunos ainda são professores do departamento, né? E acho que a nossa ideia, né, era deixar... Tentar fazer os alunos terem a formação mais sólida possível na física. E durante essa formação, né, os alunos começarem a ter contato com a astronomia. Então, acho que foi essa a ideia quando a grade curricular foi pensada, né? Não são muitas disciplinas, de fato. Os alunos fazem, em média, né? Uma disciplina de astronomia por semestre. Mas o objetivo... O objetivo nosso, né, é ter... Deixar os alunos, né, com pelo menos um contato semestralmente, né? Com a astronomia. Então, dentro do nosso proposto, assim, né? A gente está com esse objetivo sendo concretizado. E isso é difícil, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que o Valongo até mudou. Isso foi antes de eu entrar no Valongo. Mas no começo do curso, antes, não tinha nada de astronomia. Tinha só as matérias básicas de física e matemática. E aí, os professores mudaram um pouquinho a grade curricular justamente para tentar estimular um pouco mais os alunos. Porque os alunos demoravam muito para ver qualquer coisa de astronomia e ficavam meio desestimulados. Era só a física 1, cálculo 1. E acho que eles colocaram algumas matérias mais cedo também. Eu acho que isso é importante, né? Na última reunião que nós tivemos, né, a gente até pensou em formas, né, de a gente aumentar as taxas de sucesso dos alunos, né? De tentar com que os alunos... Pensar em formas, né, dos alunos terem uma maior taxa de aprovação no final do curso, né? De a gente ter mais alunos formando. E uma das ideias que a gente teve, né, era da gente tirar as disciplinas da astronomia para tentar enxugar mais, né, os primeiros semestres dos alunos e ter esse contato com a astronomia só a partir do quinto, sexto, sétimo período. Mas a gente chegou na conclusão, né, que não ia ser interessante, né? A gente recebe aqui na UFES alunos de vários lugares do país, né? A gente tem bastante alunos que são da região sul, sudeste, né? A própria Clara, que falou anteriormente aqui, acho que ela é de São Paulo, Santo André, se não me engano. E esses alunos vêm com o interesse de já ver disciplinas da astronomia desde o primeiro período, né? Eles estão procurando astronomia, né? Estão vindo de longe para ver astronomia. Então, isso é uma motivação para eles também, já iniciar no curso. E aí, ainda sobre os cursos, tem uma pergunta aqui da Camila. Astrobiologia e Pequenos Corpos do Sistema Solar, são matérias optativas possíveis de ter nos cursos? Sim. O curso de Astrobiologia é um dos cursos que a gente oferece aqui na UFES como optativo. Mas o curso de Astrofísica de Pequenos Corpos a gente não tem. Mas é uma coisa que a gente pode pensar no futuro também. Então, acho que esse curso não foi pensado anteriormente porque não tem nenhum especialista na área trabalhando com isso aqui na universidade. Mas eu sou bem entusiasta dessa área, né? E talvez a gente pode pensar em incluir um curso, não exatamente com esse nome, né? Mas um curso que aborde a formação do Sistema Solar e aí entrar em detalhes no estudo dos pequenos corpos do Sistema Solar, né? E pode ser um tópico interessante para a gente incluir mesmo nos próximos semestres. Obrigado pela dica. Dica a dica aí. Aí começa a ter bastante pergunta aqui sobre pesquisa e carreira. E aí acho que dá uma legal para começar, é justamente a última pergunta, que é a pergunta do Vinícius. Ele diz, boa noite, e quais carreiras, aliás, desculpa, antes dessa, Vinícius, eu vou aqui. O Adriel, acho que essa pergunta é mais legal aqui para a pressa. Não se preocupe, Vinícius, a sua pergunta vai ser respondida também. Mas vamos começar pelo Adriel. Sobre iniciação científica, que acho que a gente pode progredir para o resto das perguntas. A partir de qual semestre ela vai ser iniciada e qual ou quais os valores das Bolsas de Iniciação Científica? Acho que isso é uma coisa importante. Certo. Ótima pergunta mesmo, Adriel. A partir de qual semestre? Eu não sei te dizer com certeza, mas acredito que é a partir do primeiro. O professor tem liberdade de enviar um projeto para um pedido de Bolsa. CNPq, normalmente, não tem muita Bolsa Capes de Iniciação Científica. Mas, a princípio, acho que a partir do primeiro período já poderia. E aí, eu vou falar a minha experiência particular. Eu, normalmente, não tento dar Bolsa de Iniciação Científica para os alunos que estão muito no começo do curso. Eu prefiro que o aluno tenha a formação das disciplinas básicas, primeiro, que seriam os cálculos básicos. Cálculo 1, 2, 3, ou ABC, dependendo da universidade. As físicas básicas, que seria física 1, 2, 3 também, ABC, dependendo do curso. E após o aluno ter essa formação básica, ele começa a desenvolver um projeto de Iniciação Científica. Porque, às vezes, uma Iniciação Científica pode demandar um tempo inesperado do aluno. Às vezes, ele acaba tirando o tempo de estudo das disciplinas para colocar no tempo de desenvolver o projeto de pesquisa. E essas disciplinas básicas são as disciplinas fundamentais para ele conseguir terminar a graduação dele tranquilo. Porque essas disciplinas que vão dar uma base sólida para as disciplinas mais profissionais, que ele deve ver a partir do quinto período. Então, a resposta é, acho que, a partir do primeiro período. Mas a grande maioria dos professores não dão bolsas tão cedo assim, para não comprometer a formação do aluno. E de valores, né? Essas bolsas do CNPq, elas, acho que atualmente, elas são bolsas de R$ 400,00. A depender do estado que você faz a graduação, tem as fundações de amparo à pesquisa, né? Aqui no Rio é a Faperge, né? Em São Paulo é a Fapesp, aqui em Sergipe é a Faptec. E essas bolsas, em alguns estados, variam um pouco. Mas aqui no Sergipe, eu acho que segue o padrão do CNPq. De R$ 400,00 por mês, para bolsas de Iniciação Científica, pelo menos. Sim. Pessoal, se vocês quiserem comentar e souberem mais sobre os valores das bolsas em outros estados, das FAPs, pode colocar aí. Eu não lembro de cabeça o valor, por exemplo, da Faperge. Eu acho que é mais de R$ 400,00. Mas, de novo, lembrando que os valores das bolsas estão desatualizados. Eu não lembro as bolsas especificamente de Iniciação Científica, mas eu sei que as bolsas de Mestrado e Doutorado não têm aumento desde 2013. As bolsas de Iniciação é uma coisa parecida, não lembro desde quando. Então, esses R$ 400,00 eram mais grana lá naquela época. Infelizmente, não está aumentando. Uma das brigas grandes do pessoal de ciência é justamente atualizar o valor dessa bolsa, porque a gente está muito defasada. Sim, infelizmente. Pois é. E eu acho que isso que você falou também de começar um pouco mais tarde, eu vejo quase todo mundo dizendo isso. Às vezes varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, quando exatamente é o mais indicado, mas é sempre por aí, sempre quarto, quinto período para quase todo mundo, porque para pegar um pouco essas disciplinas básicas e depois começar a trabalhar na pesquisa. É exatamente o que eu digo também, então concordo 100%. O que eu falo para os meus alunos é, desde o primeiro período, eles podem, e eu sugiro que eles participem das reuniões que a gente desenvolve. Então, antes da pandemia, eu tentava ter reuniões, pelo menos, semanais com os alunos, então todo mundo se juntava, a gente discutia algum artigo, pegava o texto de algum blog para discutir algum resultado recente da astronomia, e não só da minha área, de coisas gerais, mas aí projetos específicos mesmo, acho que é bom ter uma maturação, se maturar um pouquinho mais. Concordo, concordo contigo. Aí começam a ter algumas perguntas sobre áreas específicas, e a Yana, por exemplo, pergunta aqui, Diogo, como é a questão da pesquisa em astronomia e astrofísica na Federal do Sergipe? Vocês têm grupos de pesquisas em áreas variadas? E acho que isso acaba tendo a ver também com a própria iniciação científica no curso. Certo. Então eu vou voltar e tem um slide ali que eu guardei para dar uma pergunta parecida com essa. Você tem que liberar aí o... Eu tenho, mas eu coloco aqui, não se preocupe. Já foi. Certo. Então, a gente tem atualmente cinco professores no corpo docente da astrofísica aqui na UFIS. Primeiro é o professor Raimundo Lopes, temos o professor Sérgio Scarano, o professor Luciano, o professor... O professor Diogo Souto, que sou eu. Essa foto está bem desatualizada, mas ok. E o professor Rodrigo Vieira. Cada um de nós temos uma... Trabalhamos com uma determinada área de pesquisa. Mas, embora a gente trabalhe em determinadas áreas de pesquisa, a gente tem só um grupo de pesquisa na universidade. Só temos um grupo de astrofísica. E aí, dentro desse grande grupo, cada professor trabalha individualmente com os seus alunos. Mas, atualmente, a gente é um grupo bem unido e trabalhamos de forma coesa para tentar ajudar todos os alunos. E aí, gente, por exemplo, em casos mais específicos, temos o professor Raimundo, que trabalha com astrofísica estelar e astrofísica extragaláctica. Ele é especialista em raio-x. O professor Sérgio Scarano, que trabalha com galáctica e extragaláctica. Ele trabalha muito com dados do GAIA, com dados de astrometria. O professor Luciano Casarini, que é cosmólogo e trabalha com a extragaláctica também. O professor Luciano trabalha muito com ferramentas de aprendizado de máquina, com inteligência artificial, aplicada em simulações astrofísicas, simulações de cosmologia. Tem eu, que sou o professor Diogo, que trabalha com astrofísica estelar e exoplanetas, basicamente, como eu comentei com vocês anteriormente, que eu trabalho a parte química de estrelas de baixa massa. E uma das coisas que a gente trabalha também é essas estrelas de baixa massa que possuem planetas, que têm planetas detectados. Então a gente tenta estudar algumas propriedades exoplanetárias a partir das características da estrela-mãe, da estrela... da estrela-mãe do planeta. E temos também o professor Rodrigo Vieira, que é o mais recente, chegado no programa, né? E ele trabalha com astrofísica de estrelas quentes, astrofísica estelar, e ele é especialista também em estrelas do tipo BE, B ou Chetier, né? Que são aquelas estrelas do tipo B que têm linha de emissão. Então, basicamente, esse é o nosso grupo de pesquisa e dentro dessas áreas de pesquisa, né? Todos nós atuamos. Aí tem algumas áreas que a gente não tem nenhum especialista, né? Como comentando, voltando na questão da Camila, que é a parte de astrofísica, né? De pequenos corpos e dinâmica, né? De pequenos corpos. Então é um... É uma lacuna aí que a gente tem no nosso programa ainda. Mas quem sabe no futuro, né? A gente tem um especialista nessa área também. Sim, sem dúvida. É legal pensar sempre em expandir, né? Tomara que o curso consiga expandir. E lembrando também que o curso da Federal de Sergipe tem um curso bem novo. Ele começou quando? 2011 ou 2012. Final de 2011 ou 2012. Então vai fazer 10 anos aí esse ano. Pois é. Para uma graduação é uma coisa bem recente. Ainda está começando. Então espero que vocês consigam crescer e contratar a gente em todas as áreas, que é sempre legal. Ainda um pouco nessa linha, tem uma pergunta. Existe a possibilidade de trabalhar em instrumentação para o espaço? E aí a gente pode generalizar para a instrumentação astronômica dentro da Federal de Sergipe? Tá. Eu não sei quem dizer essa... Eu não sei te afirmar 100% nessa pergunta, mas acredito que não. A gente não tem nenhuma ligação com grandes telescópios, né? Ou com parcerias, assim, né? Com instituições que desenvolvam equipamentos, né? Para essa área. Mas a gente tem... Tem alguns telescópios, né? Eu falo na região Nordeste, né? Tem dois telescópios que estão... Um que está em operação, né? Que é o Impacton, que é um telescópio que está em Itacuruba, no sertão de Pernambuco, que desenvolve estudos de monitoramento, né? De busca de pequenos corpos, né? Do sistema solar. E tem um projeto que, se eu não me engano, que se chama Bingo, né? Talvez. E esse é o projeto... Na Paraíba, né? É, no sertão da Paraíba também. Então, não sei... Na UFES a gente não trabalha, né? Mas, em algumas universidades do Nordeste, talvez, pode ter alguns grupos de pesquisa trabalhando em desenvolvimento de suporte, né? Para esses telescópios. É, um comentário que eu faria aí... Uma coisa que é super difícil, a gente também não tem ninguém, no Valon, trabalhando especificamente com instrumentação. Tem, talvez, algumas colaborações com gente de outras universidades, mas nada sediado na própria universidade. Um pouco assim como na Federal de Sergipe. Uma coisa que é difícil, que eu acho particularmente difícil, é que, para ter projeto de instrumentação, você precisa ter um investimento continuado. E isso, muitas vezes, é difícil. Porque os projetos de instrumentação, em particular, são projetos que duram muito tempo. Duram, pelo menos, uns 10 anos, 15 anos. Às vezes, você precisa... Você tem muito estudo em laboratório, em eletrônica, e você leva um tempão para preparar aquilo. E montar um grupo novo de instrumentação, por exemplo, é bem mais difícil do que montar um grupo de observação ou teoria. Que a minha área é observacional, é mais fácil você começar, porque os recursos estão lá, através de acordos com o Brasil, então, você pode começar a pesquisa. Começar a fazer um projeto de instrumentação, você exige, de cara, já, bastante investimento, investimento que vai durar um bom tempo. E isso é sempre um desafio. Por isso que eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, ainda está um pouquinho atrás na instrumentação, justamente por causa disso. Não sei se você sente isso também, Diogo. Não, concordo, sim. Sem dúvida. Pois é. Infelizmente. Seria ótimo se a gente conseguisse um pouco essa garantia de que a gente vai ter dinheiro por 10, 15 anos. Mas, por enquanto, o cenário é todo. Não vê se o que está acontecendo. Pois é. Aí tem o Antônio aqui também, que pergunta, vamos lá, seguindo mais ou menos a linha. Com curso de astrofísica, eu poderia estudar física nuclear em um possível mestrado ou doutorado? O que você acha? Sim, Antônio. Sem dúvida. A física nuclear em si não seria uma área da astrofísica. Poderia ser mais uma parte de física nuclear mesmo. Tem até graduação em alguns lugares em física nuclear. Mas é aquela mesma história que a gente tinha comentado anteriormente. Os alunos da física, da astrofísica, física nuclear, licenciatura em física, eles sempre permeiam, podem ter uma fácil transição dentro dessas áreas. Então, sem dúvida, você poderia trabalhar em uma pós-graduação em física nuclear, fazendo curso de astronomia. Por exemplo, se você já tivesse interesse, se você já tem essa certeza dentro de você que você quer desenvolver essa pesquisa em uma pós-graduação, você pode, talvez, entender, estudar dentro da astronomia, os processos de geração de energia dentro do Sol, esse processo de geração de energia durante o processo evolutivo das estrelas. E aí você já vai ter uma base maior dos processos de física nuclear de uma forma geral. Vai entender o que é um processo de fusão, o que é um processo de fissão. E todos esses conceitos vão te auxiliar, sem dúvida, em uma possível pós-graduação específica em física nuclear. E aí eu acho que com isso a gente está pronto para, finalmente, para a pergunta de novo do Vinícius, que acho que é uma pergunta mais geral. Então, eu te diria, inclusive, Diogo, para comentar, não só das carreiras mais acadêmicas, mas quais vocês diriam que são as opções de carreira, de uma maneira geral, para quem faz curso de astrofísica? Certo. A mesma coisa aqui, essa resposta serve para o curso de astrofísica e serve também para o curso de física, os alunos que fazem o curso de física. O caminho que a gente mais observa que os alunos levam é um caminho que foi o que eu levei, e provavelmente o Tiago levou também, é a carreira acadêmica. Então, é a gente fazer a graduação, fazer uma pós-graduação, aí a nível de mestrado e doutorado, às vezes nem precisa fazer o mestrado, pode ingressar diretamente no doutorado, e aí eventualmente faz um pós-doutorado e presta concurso para uma universidade e segue esse caminho da especialização, de terminar a graduação, desenvolver a especialização e ser professor universitário e trabalhar com ensino, pesquisa e extensão dentro de uma universidade. Esse é o caminho que a gente mais observa os estudantes tomando. mas os caminhos diferentes, os caminhos não canônicos, poderíamos dizer. Um caminho é, embora os alunos que terminam o curso de astronomia aqui na UFSA sejam formados em bacharel, eles ainda têm a opção de dar aulas em algumas escolas públicas, por exemplo. A gente tem uma grande defasagem de alunos que são formados em licenciatura em física no país, então algumas escolas sempre contratam professores que têm conhecimento em áreas de exatas. Então, em algumas escolas é comum a gente ver professores, escolas de ensino médio, é comum a gente ver professores que não são nem, não têm nem formação em física, têm formação em alguma engenharia, mas acabam dando aula em física. Mas o que a gente tem observado muito, assim, nos últimos anos, é que tem uma grande quantidade de alunos que se formam em física e astrofísica, que estão indo para carreiras que são relacionadas à análise de dados. Uma grande área que está em crescimento nos últimos anos é a área de data science, que é a área de análise de banco de dados e implementação nisso, a implementação de grandes quantidades de dados para benefício de um determinado projeto. E aí tem várias formas de você desenvolver um projeto como esse, mas a gente observa que muitos dos alunos estão tendo dificuldades de seguir uma carreira acadêmica ou estão tendo dificuldades de ser inclusos, de conseguirem passar em um concurso por causa da baixa oferta e estão seguindo essas carreiras de data science. Eu mesmo já estava começando a pensar em mudar currículo para algumas empresas de análise de dados, mas felizmente passei no concurso e estou aqui seguindo um sonho, que era o que eu mais queria na minha carreira profissional, que era ser professor de uma universidade do Nordeste. E é a única que tem a graduação em Física e Extrofísica. Então tem outras áreas também que os alunos podem seguir, por exemplo, a gente tem, aqui na UFES, a gente tem o curso de Física Médica também. Então, e tem em várias universidades do país também. então muitos desses alunos são os alunos que se formam em Física Médica, podem trabalhar em hospitais, geralmente os alunos daqui trabalham bastante com radiologia e coisas relacionadas com. Mas eu diria que atualmente o melhor caminho a seguir seria ter uma formação com análise de dados e trabalhar com data science em alguma grande instituição. E o bom é que a maioria dessas pessoas que trabalham com análise de dados não necessariamente precisam estar exatamente no local onde a empresa tem a sua sede. Antes mesmo da pandemia já era comum que as pessoas dessa área trabalhassem em home office e com a pandemia isso se intensificou ainda mais. então é uma área muito comum e que os alunos estão sendo absorvidos com uma grande facilidade. Não sei se é essa impressão também que o Tiago tem. Não, eu ia dizer exatamente essa opção de seguir na carreira como cientista de dados trabalhando na iniciativa privada é algo que a gente está vendo cada vez mais não só depois da graduação da faculdade de astronomia mas vários dos nossos alunos no Valongo mesmo depois do doutorado estão seguindo essa carreira e eu acho que é legal pensar que isso é uma opção super válida as pessoas que seguiram por esse caminho estão super satisfeitas com o trabalho delas e ao mesmo tempo elas são muito bem treinadas porque elas têm um treinamento super rigoroso em programação em análise de dados em resolução de problemas quando você está fazendo doutorado é basicamente isso que você está fazendo então as pessoas é uma resolução de problemas todo doutorado é um grande projeto de resolução de problemas é um grande projeto de resolução de problemas por quatro anos mais ou menos então essas pessoas estão super bem treinadas e elas são muito bem sucedidas nessas carreiras justamente porque elas têm um treinamento que é talvez um pouco diferente do tradicional de quem trabalha em empresa mas isso dá um diferencial para elas na hora de tentar conseguir um emprego então é uma é um caminho super válido acho que acho que se apontar isso e todas as pessoas que eu conheço que se enveredaram para essa área são super realizadas também se encontraram a remuneração salarial é muito boa então já trabalhava com o que gosta que é um projeto de programação basicamente e aí eu falo sempre falo para os meus alunos tem três coisas que são fundamentais quando você entra na graduação a primeira a base toda são as disciplinas aí segundo e terceiro que sempre empata é você ter um conhecimento em inglês e ter um conhecimento em alguma língua de programação então se tiver um aluno novo aqui no curso dou essa dica também sempre que entrar no curso foca nas disciplinas e no segundo plano os projetos de coisas relacionadas à programação e escolhe uma língua de programação pode ser mais interessante para você e aperfeiçoar o inglês e aí lá para frente começa a pensar mais em projetos de iniciação científica é o que eu falo sempre para os meus alunos aqui eu concordo 100% com tudo isso que você falou com certeza eu queria tocar em outro ponto que você levantou também na sua fala que é a questão regional que você falou de seu único curso no Nordeste eu vou trazer até um comentário aqui da Ana também que ela disse acho fantástico o fato das pessoas no Nordeste terem a possibilidade de estudar mais próximos da sua cidade natal precisamos descentralizar o eixo Sul-Sudeste concordo com o que a Ana está falando e eu acho que o curso de astronomia na Federal do Sergipe tem esse lugar especial porque realmente é o único curso de astronomia que tem nessa região o que eu acho super importante como é que você vê isso como é que foi para você inclusive ir para aí como é que você enxerga essa coisa da Federal do Sergipe nesse sentido do Nordeste eu acho fundamental o curso de astrofísica aqui existe por causa de um grande esforço de um professor do nosso departamento que é o André Maurício acho que na época ele era pró-reitor ou de pesquisa ou ele era vice-reitor e ele fez um grande esforço para que esse curso viesse para o Nordeste justamente pensando nesse ponto estratégico dos alunos que tem o interesse em seguir e ele nem é da astronomia ele trabalha com teoria com informação quântica mas ele já já visualizava que tinha essa lacuna no Norte e Nordeste todos os alunos da região Norte da região Nordeste que estavam interessados em desenvolver um curso de astrofísica na graduação tinham que ir para a região Sul-Sudeste que na época só existia no Valongo na USP e no Rio Grande do Sul e com esse curso a gente acaba captando muitos dos alunos que estão que poderiam ir para a região Sul-Sudeste mas se encontra ali encontra uma facilidade muito maior perto da sua casa a maioria acho que cerca de metade dos alunos que a gente recebe todos os anos são de fora do estado de Sergipe a gente tem muitos alunos da Bahia Minas Gerais e da região Norte também mas a gente observa nos alunos que alguns deles até tinham interesse em ir para a região Sul-Sudeste para desenvolver o mestrado desenvolver a graduação mas por facilidade às vezes por medo de às vezes tão novo de se ausentar e ir para tão longe da família então acaba encontrando um abrigo aqui no Nordeste que que dá uma motivação para ficar por aqui mesmo e acho que teve alguma outra pergunta ah não então é só comentar outra coisa também tem alguns outros lugares que tem pesquisa em astronomia no Nordeste que em Natal tem um grupo de pesquisa em astronomia mas aí é mais a nível de pós-graduação também e em Moçoró também em Natal e aí são vários tem alguns no Recôncavo na região do Recôncavo da Bahia em Ilhéus todos esses no Nordeste em Campina Grande também na Paraíba mas a graduação na astronomia só aqui em Sergipe mesmo e como falei anteriormente o meu objetivo era voltar para trabalhar com astronomia no Nordeste desde que eu comecei o mestrado eu já sabia que estava se formando um curso de astronomia aqui em Sergipe e quando eu comecei o doutorado eu não lembro se foi quando eu comecei acho que estava mais ou menos a metade do meu doutorado e aí teve um concurso para aqui aí eu vai ter um concurso para Sergipe agora só vai ter outro daqui a uns 10, 15 anos nunca mais vou conseguir ir para lá lembra que fiquei triste e tal mas quando eu estava na metade do meu pós-doc estava no primeiro ou segundo ano do pós-doc abriu um concurso aqui novamente e aí não era a minha chance também não podia deixar passar e acabou que deu tudo certo então parabéns e que bom que você conseguiu ir para o Nordeste acho que é uma coisa super legal esse movimento e a gente já está com 50 minutos mais ou menos 45 uma coisa que acho que vale a pena para entrar na reta final aqui da live é lembrar que hoje é o dia internacional de meninas e mulheres na ciência então tivemos alguns comentários por exemplo Ana Franck dizendo aqui mais menino na ciência super importante Ana a Ana fez um comentário aqui e aí isso tem um pouco a ver com o que eu com o que eu ia perguntar ela falou precisa de mulheres nesse departamento tomara que consigam vagas para o concurso logo isso é o que todo mundo todos os departamentos de qualquer de qualquer ciência no país querem eles querem mais vaga para o concurso sempre que querem expandir mas aproveitando a data como é que como é que você vê tem até um pequeno diálogo aqui nos comentários mas como é que você vê a participação feminina no curso do da Federal de Sergipe como é que é isso ah eu vou dizer que é ótimo porque a gente tem muitos alunos acho que eu não sei não sei dizer a proporção de alunos de homens e mulheres que a gente tem no nosso departamento mas é bem maior do que nos cursos nos outros cursos da física licenciatura bacharelado e física médica que a gente tem aqui na UFSS e pelo menos a experiência que eu tenho assim dos alunos que estão do quinto período em diante eu acho que a gente tem não sei é achismo não é certeza mas a impressão que eu tenho não fiz a estatística não é isso que eu quero dizer mas a impressão que eu tenho é que a gente tem mais alunos tem mais alunos mulheres do que homens atualmente que está no quinto período para frente então acho que é só questão de tempo mesmo para a gente ter a mesma quantidade de homens e mulheres aqui no nosso departamento na física também a gente tem bem mais homens do que mulheres como professores docentes mas a gente espera que daqui a algum tempo todos esses números estejam equiparados e eu fico muito feliz pela presença de tantas mulheres aqui no departamento que mostram que a gente sabe que as mulheres têm também interesse em ciência tecnologia em ciências exatas em geral e que elas sigam essa vontade que elas têm de desenvolver qualquer curso nessas áreas sim e a Camila está até confirmando aqui a estatística que você falou está correta e eu vejo também que na astronomia isso também é uma experiência que eu vejo no Valongo a proporção de mulheres é um pouco maior mesmo do que por exemplo o curso da física a gente tem em geral mais comparado com a física por exemplo a gente tem mais mulheres na astronomia do que a física mas sempre tem isso é muito triste porque sempre tem aquela coisa do chamado efeito tesoura que a proporção de mulheres vai sempre caindo quanto mais na frente na carreira você vai e aí quando você chega lá no topo pesquisadoras 1A quem são as pesquisadoras mais anomadas e que ganham os maiores os maiores fomentos das agências a proporção é sempre bem menor lá dependendo da área chega a 5 10% às vezes de mulheres contra cerca de 90% dos homens infelizmente então é uma coisa eu sei que a Iana que está que está aí comentando é alguém que se preocupa bastante com isso a Karine e a Iana é nordestina também de Teresina pois é a Iana é de Teresina então ela está ela também se preocupa bastante com a questão regional e acho que ela fica contente em particular com com essa com esse com esse departamento crescendo aí e talvez ela já esteja de olho a Iana está no doutorado agora está chegando a metade do doutorado está de olho aí numa vaga num concurso quando chegar a vez dela olha Iana fica a dica aí eu sei que tiver algum concurso tem a vizinha ainda falta ainda falta o que acho que uns dois anos para ir nos formar mas acho que ela já está de olho aí para entrar nesse nesse departamento então isso isso acho que mas acho que isso é legal esse debate eu acho que é sempre importante levantar principalmente hoje que é um dia que a gente está tentando celebrar isso é importante a gente tentar tentar sempre enfim fomentar da maneira que for possível eu acho que isso é importante e aí a Iana está até dizendo dá um emprego Diogo vou escrever um projeto CNPQ enfim e aí a gente tem alguns outros comentários aqui com a Ana dizendo que o céu do Sergipe é incrível é mesmo é muito bonito aqui o bom do Sergipe é assim bom tem várias coisas boas mas uma das coisas legais é que a região do sertão é muito próxima a gente viaja duas, três horas de carro e a gente já está no sertão mesmo então já é uma região bem árida com poucas nuvens e aí com deslocamento curto assim a gente já tem acesso a um céu incrível mesmo então mesmo estando no litoral a gente com poucas horas de viagem nós já estamos com o céu do sertão assim bem bem bonito é isso aqui no Rio a gente tem que sair um pouquinho mais na serra até tem uns lugares bonitos mas a gente tem que entrar bastante na serra porque a gente não tem esses lugares secos que nem tem no Nordeste que são melhores para observar aliás eu tenho que visitar vocês eu já ouvi falar muito bem do campus e do grupo aí então alguma hora eu tenho que passar passar em Aracaju dar uma palestra adoraria visitar e conhecer a universidade de vocês eu acho acho que eu consegui cobrir todas as perguntas tem uma outra pergunta aqui que eu não que eu não que eu não coloquei que é a da Ana perguntando ao longo do curso eu tenho muita desistência você sabe os números no Sergipe em Aracaju não tem os números específicos mas tem muita desistência sim mas é uma desistência que é comparável aos demais cursos da física não é não é uma desistência maior ou menor mas não tem exatamente os números corretos mas é parecido assim cerca de acho que sei lá cerca de 20% 10, 20% dos alunos vão até o final e é uma estatística parecida com as demais áreas da física aqui não eu acho que é parecido aqui no Valongo Valongo é uma coisa 20 no máximo 25% e é uma coisa que se mantém assim há muito tempo há vários anos pelo menos uma década aí é um patamar que se mantém e se repete não só não só no Valongo eu acho que em São Paulo também é tudo mais ou menos assim sempre nessa faixa de 20% de alunos que completam o curso que infelizmente é bem baixo é bem baixo assim ainda mais o nosso curso aqui é recente né também então a gente não tem tantos formados assim claro é última pergunta aqui só para fechar uma pergunta que apareceu que apareceu agora o Adriel está perguntando como estão o mercado as perspectivas para o astrônomo profissional no Brasil e no exterior certo essa resposta fica um pouco parecida com aquela que a gente tinha comentado anteriormente né que uma das áreas o principal caminho assim é seguir a carreira acadêmica e eventualmente ainda trabalhar com uma área que está captando muito os formandos de astrofísica ainda mais em nível de pós-graduação são as carreiras que trabalham com análise de dados em grandes quantidades mas isso ainda é maior para se você for pensar a nível mundial os países europeus já tem uma propensão muito maior de captar também esses alunos que estão terminando um mestrado um doutorado em coisas relacionadas a análise de dados astrofísicos para a implementação e análise de dados de forma geral nas empresas sim concordo só para o Diego não ficar bravo comigo vou colocar a pergunta dele também aqui antes de fechar no que diz respeito apenas a questão climática o que impossibilitaria construir telescópios maiores no sertão não seria uma boa alternativa ele diz aliás se tivéssemos grana suficiente claro isso é sempre uma questão importante sim se levar em consideração só a questão climática certamente seria melhor construir telescópios no sertão do que em Itajubá por exemplo mas eu não sei dizer com certeza porque nunca fiz os dados os estudos meteorológicos para afirmar um melhor que o outro mas imagino que no sertão seria melhor mas é uma questão logística também na época que os telescópios foram construídos na região sul-sudeste a gente não tinha praticamente nenhum grande centro de pesquisa no nordeste principalmente relacionados à astronomia então seria mais uma questão de logística mesmo que coloca uma dificuldade nesses processos de construção de telescópios mas a gente está vendo aí um movimento que faz crescer que faz ter pelo menos algum tipo de ciência com telescópios sendo desenvolvida que é o caso do Impacton que eu comentei anteriormente que é um projeto que é financiado parceiro do Observatório Nacional que está no sertão de Pernambuco e o Bingo que está sendo construído agora no sertão da Paraíba também a gente espera que no futuro isso seja mais comum um dos meus objetivos futuros de vida é construir um espectrógrafo no infravermelho para estudar algumas estrelinhas específicas pequeno mesmo não precisa ser muito grande não aqui no nordeste mas isso aí é coisa de daqui para frente mesmo mas aí a gente acaba competindo também porque hoje em dia a astrofísica é uma coisa bem internacional então eu acho que essas coisas são difíceis mas são importantes o Bingo o Impacton definitivamente mas ao mesmo tempo a gente tem por exemplo eu penso o S Plus que é um projeto da Cláudia Mendes Oliveira da Universidade de São Paulo que ela acabou colocando ela conseguiu financiamento para um telescópio de 80 centímetros mas ela acabou colocando o telescópio dela no Chile porque porque ela tendo essa capacidade o Chile acaba sendo um site mais vantajoso em alguns sentidos principalmente se você está procurando colaborações internacionais então é difícil é uma coisa principalmente como é tão internacional hoje em dia é difícil mas eu acho muito legal ver que a gente tem ver que a gente tem projetos como como o Bingo e o Impacton que estão investindo na instalação de observatórios aqui no Brasil mesmo o que é bacana e aí tem o tem Itajubá tem o tem o o o rádio observatório também de Atibaia tem algumas coisas que vamos ver se a gente consegue se a gente consegue investir nisso acho que o como o próprio Diego falou o grande desafio não é nem geográfico mas é muito mais financeiro eu acho é prioridades é um desafio de escolher as prioridades para o país sem dúvida Diogo a gente já está aqui há quase uma hora eu acho que eu acho que que a gente já já conseguiu cobrir bastante coisa eu não vejo mais nenhuma pergunta aqui é recente então eu queria só fechar para você se você se tem alguma pergunta que não foi feita alguma alguma coisa que você queira adicionar alguma mensagem final diga lá espaço é teu é não não pensei em nada também acho que a gente conseguiu cobrir tudo não tudo certamente não cobrimos tudo que poderíamos cobrir mas também não estou pensando em nada que seja vital para a gente conseguir adicionar nesse momento quero só agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui junto a Sabe sobre o que a gente desenvolve aqui na Estrofísica na Universidade Federal de Sergipe é muito bom ter esse espaço aqui para falar para todo o país porque a gente consegue conversar muito com os nossos alunos aqui mas às vezes é um pouco difícil de conseguir alcançar outros estados outras instituições eu vi aqui que tem muitas pessoas no chat que são de outros estados muitas eu conheço do sul da região sudeste São Paulo Rio de Janeiro e acho que é fundamental também a gente contar disseminar um pouco do que a gente está desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Sergipe e acho que tudo que eu falei não vou dizer que todos os meus colegas assinam embaixo mas imagino que os da astronomia concordam comigo na maioria das coisas que eu disse então pelo menos digo que é um prazer não só para mim mas para todos os colegas do nosso departamento que a gente dissemina um pouco do que a gente está fazendo aqui na Universidade Federal de Sergipe para o conhecimento dos interessados na astrofísica do país sim e aí para fechar também aqui a live um comentário que eu faria que sendo esse aqui um canal da SAB eu acho que a Federal de Sergipe cumpre um papel fundamental justamente por ser um dos pouquíssimos cursos em astronomia que a gente tem no país então eu acho que é um prazer estar aqui representando a SAB podendo falar com você representando a Federal de Sergipe que eu acho que é uma sinergia super importante que existe aí do ponto de vocês serem um dos principais representantes da astronomia no Nordeste o único curso de astronomia no Nordeste e dizer que foi um prazer conversar com você aqui é muito legal ver como ver esse crescimento da Federal de Sergipe uma coisa que um curso que começou mais ou menos quando eu voltei para o Brasil e agora tem um grupo tem um curso super bacana recomendo muito o pessoal que queira conhecer aí eu conheço as pessoas não conheço o espaço e como eu falei está nos meus planos quando acabar essa pandemia aí a gente puder sair de casa de novo sem dúvida poder visitar o campo de vocês e visitar o Instituto para todo mundo que está para todo mundo que está assistindo eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui agradecer as perguntas essas lives da SAB não funcionam sem perguntas definitivamente a ideia é justamente ter essa participação e esse contato com todo mundo então eu queria agradecer a presença de vocês agradecer a participação fazendo perguntas e eu deixo o recado aqui que na semana que vem já temos duas lives marcadas tem duas lives aqui na quarta-feira vamos ter uma live com o Ildeo de Castro Moreira presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência a gente vai falar com ele sobre financiamento e a situação em particular do FNDCT para quem sabe é um assunto espinhoso mas a gente está fazendo uma campanha justamente pelo financiamento da ciência que é super importante e na quinta-feira temos uma entrevista na quinta-feira da semana que vem no horário regular quinta às oito horas temos uma entrevista tripla vai ser com o pessoal do grupo Sampa da Universidade de São Paulo o Diego Lorenzo que está aqui acompanhando a gente vai ser um dos convidados junto com o Dr. Jorge Melendez e o John e Ana que também são pessoal do grupo que estuda Gêmeas Solares então vamos falar sobre a pesquisa dele a pesquisa deles de Gêmeas Solares é um grupo super interessante eles fazem uma pesquisa muito legal e a gente vai bater um papo sobre isso então fiquem ligados para todo mundo que está aqui se você não se inscreveu ainda no canal por favor se inscreva isso ajuda muito a SAB faça essa inscrição aperta eu sempre sou horrível tem gente que sabe para onde apontar mas aponta aí inscreva-se aperta o sininho etc etc para seguir a gente mas principalmente essa inscrição conta muito para a gente e eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no canal da SAB nas próximas semanas eu espero continuar trazendo conteúdo para você e conteúdo de bate-papo com gente super super simpática e super competente na área de astronomia representando a SAB como foi hoje aqui com o Diogo Souto Diogo muito obrigado de novo pela presença aqui valeu eu que agradeço até mais pessoal gente boa noite e até mais